Ah, o que é isso? Quanto tempo, rapaz? Quem é? Doc Você escutou o barulho não, cara? Não Vai lá Não é Doc não, hein? Tô louco, Luca? Por que que não... Quer dever mais uma skin pra mim, Luca? Vai, o cara gritou e não tá... Não tá o ícone da louco Coisa dele? Ah, agora ficou Não... Você quer perder uma skin? Você fala, Luca Olha o gacho do tormento Lau Tá bom É não, é porque ele veio na minha direção, viu? Eu tenho garantia do morto só pra... Deixar claro Tem? Tem Eu saí do genio e não vi ele bloqueando Garantia do morto Ah, é, ele tem Tem Vai, o primeiro genio vai ser meu, porra Vai, vai, vai Vai, 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 caramba Lau, Doc Lau Na tua cara, Doc Na tua cara, Doc Olha tudo neném Socorro Ah não 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 Ah não Uh, não Tem alguém indo aí te salvar? Não Ah, eu vou bloquear meu gen aqui Eu vou sair dele e eu tô indo É, mano, esqueça a dona aí, mano Eu não queria, pô, pegar essa Mary Jane Vamos ser ousados, Lucas, porque ousadia é diversão Bora Eu não escutei o rádio terror desse viado Toma, paletada, bateu no Lucão, você toma também Doc, depois que leva o paletado, ele parece que tá espirrando, mano Engraçadão Caralho Ai, ai Importante, Lucão, que essa semana aqui ela é menos pra nós que trabalha Tem um dia a menos, né, feriado É verdade É verdade Então, a gente só tem quatro dias pra trabalhar, não sei se você vai trabalhar sábado Vai perder um dia de evento, Lucão, de aniversário Puta, mano É um dia só que você vai viajar Vai perder o domingo também Ai, não tem mais palete aqui Ai, a paleta aqui quebrou Vai perder o fim de semana toda? Tem, tem Tipo, domingo eu devo estar de volta Vai viajar? É porque, é, batizado do filho, do filho de, da filha de um dia Ah, tá certo Se eu vou voltar um dia, não sei o que você fala que vai viajar pra ir no seu lugar Mas é, eu vou viajar Não é aqui, não é aqui, não é em outro lugar Hum, tem dois em, de vindo, que tá certo E você tá onde? Ou você tá no fim também, eu só tô vendo dois Tem, tá todo mundo aqui Garantia do morto combina bem com o Doctor, hein Ele dá esse, esse poder e tipo, não tem jeito Você tem que É verdade Se ninguém vai te salvar, eu vou, né Se formos uma dupla, eu vou ter que salvar um outro Volta pro Gen, porque esse, é, tipo, esse Doctor, ele é Ele é o quê? Ele é Nutelero Então, tipo, é bem capaz ele voltar pra me Nutelar Nutelero A palavra é o nome Eu queria ser Nutelero, cara Nutelero eu venho de Nutella, mano É Nutelero é uma palavra interessante, ó Gote de chocolate Tem um cara que faz live de DVD que fala isso, é famoso até, tem muito inscrito ali Ah, Nutelero Lamp Socorro Ai, vou tomar Hit Toma essa paletada, Doc. Socorro, Lucão. Você não tá nem machucado. A checa... O porão é onde? É na checa? Não. Não, o porão é na casa principal. Só precisa ver se eu posso lupar ele aqui. Pulei, hein, Doc. Ah, acabou com a minha graça. Tomei, mamei. Ele tem bambuzo, Doc de bambuzo, mano. Parabéns, Doc, por essa inesperável. Toma! Segura ele só mais um pouquinho e não traz ele pra construção fiscal que esse gente tiver. Nem posso, né? Porque senão eu vou morrer. Uhul! Essa vai pro YouTube aí, Lucão. Mas eu vou rodar. Ui! Mamei! Ah, droga! Ah, droga! Lucão, essa vai muito pro YouTube se eu não morrer. Vai, vovô. Garantir que ela vai pro YouTube, hein? Ah, garanto! Nossa senhora, que partida, velho! Que partida top esse! Doc não vai deixar eu sair daqui nem fudendo, mãe. Galerinha aí do canal, lembrando que se essa partida aqui for postada no YouTube, ela tá vindo em uma partida casual, tá? Então eu não estava gravando, então ela não tem intro. Tá? Eu tô jogando aí com o meu amigo, a Ney. O canal dele é Lucas Assis, se vocês puderem dar uma moral lá, tamo junto. E vamos ver o que que vai dar se partir. Vem me curar aqui, mano! Ele foi esperto, se ele tentasse te tunelar, ia tomar o... E o BT, né, você não ia cair, mas ele veio atrás de mim. Tá os dois machucando, mano. Tá os dois machucados e na... Uma coisa. Pera aí. É que termino de curar eu... Dá pra não ir lá, a gente tenta tirar o Lucão. Cadê o outro, o Lucão? Tá no outro portão lá, longe. Acho que não vai dar tempo, hein? Pode correr. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Droga. O Duarte foi... Não dá tempo ali. Também dando de proteção. Certeza que eu fiz a missão, Lucão. Certeza. Tá, e pra ir pro YouTube, tem que...